Entre os dias 20 e 23 de outubro, acontece na Biblioteca Mário de Andrade o Campeonato de Islã, São Paulo, que vai garantir cinco vagas para a final nacional, que será em dezembro, no Rio de Janeiro. Serão 44 poetas representando comunidades de Islãs de todo o estado de São Paulo, pelo título estadual. A entrada é gratuita e o evento é aberto a todos. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer. Pela primeira vez presencial, acontece na próxima quinta-feira e vai até domingo o Campeonato Estadual de Poetry Islã do Brasil. Organizado e apresentado pelo núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o Islã SP reúne poetas de todo o estado, capital, grande São Paulo, interior e litoral. Roberta Estrela Dalva, integrante do núcleo Bartolomeu de Depoimentos, produtora e apresentadora do Islã SP, funcionará a programação do campeonato, que será dividida em três etapas, classificatórias, semifinais e final. O que acontece é que a gente tem hoje 200 comunidades de Islã no Brasil. 50 delas estão em São Paulo. A gente vai ter dessas 50, 45 participando. Então, todas essas comunidades vão fazendo os seus Islãs durante o ano e cada uma delas faz uma final e manda um representante. Cada uma dessas 45 comunidades que participam esse ano manda um representante. E aí a gente tem uma classificatória, uma semifinal e a final. As classificatórias, quinta e sexta, sábado tem as semifinais e domingo a grande final. Cada um está fazendo as suas seletivas. Então, tem o Islã SP, tem o Islã MG, tem o Islã Conexões, que é no Rio Grande do Sul, tem o Islã na Bahia, tem o Islã... Cada estado do Brasil que tem Islã faz o seu estadual e tira seus apresentantes. E aí, manda para o Islã BR. O Islãmer, conhecido como Santos Drummond, está na cena desde 2018 e desde lá já ganhou algumas batalhas. Para ele, esse convívio com a arte, cultura e poesia abre diferentes portas para os jovens periféricos. Acho que é um lugar da juventude também, um lugar que a juventude vem se identificando para conseguir resistir a tudo isso. Porque acho que é tudo muito voltado para que a gente esteja morto, que a gente não valorize as nossas origens, nossos traços. Isso enquanto pessoas negras e periféricas mesmo. E acho que o Islã vem justamente nessa necessidade de empoderamento, nessa necessidade de falar tudo aquilo que está engasgado dentro da gente. Então, acho que o Islã é uma grande porta de entrada para coisas muito boas na vida dos jovens, tanto relacionadas à arte, quanto relacionadas à ancestralidade política. A organizadora do campeonato, Roberta Estrela Dalva, comenta que é a primeira vez que o projeto estará dentro de um equipamento público e em um lugar que tenha um significado a mais, que é o espaço batizado com o nome da poeta negra Tula Pilar. A primeira vez que a gente está fazendo no equipamento público. A gente já fez no Sesc, no Itaú Cultural, mas a gente vai ocupar o coração da cidade, nesse lugar emblemático, que tem o lugar que a gente vai fazer, chama-se Tula Pilar. Foi batizado em homenagem a uma poeta que morreu, que é a Tula Pilar, que ela vinha no Islã também, mas ela era mais sarau, mas ela era uma poeta oral. Então, é uma alegria para a gente fazer e relembrar também a Tula Pilar, que foi uma grande poeta da oralidade, mulher negra e tudo mais, guerreiríssima. Então, vai ser lindo. Os cinco ganhadores do campeonato paulista se juntam com os ganhadores dos campeonatos de outros estados para concorrer à final, que será em dezembro, no Rio de Janeiro. O campeonato nacional garante vaga para a Copa América de poesia falada, o Abia Yala Poetry Slam, que, por sua vez, valerá vaga para o WPSC, campeonato mundial de poetry slam, que será sediado no Brasil em 2023. Neste ano, o campeonato de slam SP acontece na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, número 94, Centro de São Paulo. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.